Não basta um grande amor para fazer poemas. E o amor dos artistas, não se enganem, não é mais belo que o amor da gente. O grande amante é aquele que se lente, se aplica a escrever com o corpo o que o seu corpo deseja e sente. Uma coisa é a letra e o outro o ato. Quem toma uma por outra, confunde e mente. Poema Arte Final de Afonso Romano de Santana